Hora H! Entrevista da Hora! Agora sim nós vamos conversar com o Nilvan Ferreira, ex-candidato a prefeito de João Pessoa e a governador da Paraíba. Fala conosco aqui na Hora H. Ele teve uma conversa hoje com o comandante da União Brasil aqui na Paraíba, que é o senador Efraim Filho. Nilvan Ferreira, boa noite. Qual o resultado desse encontro? Obrigado por falar conosco aqui na Hora H. Boa noite, Nilvan. Boa noite. Oi. Boa noite, Nilvan. Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a equipe do programa, a Paraíba toda ligada. Primeiro, agradecer o convite para a gente bater esse papo e o resultado da conversa hoje com o senador Efraim Filho, presidente estadual da União Brasil, eu considero que foi muito importante. Eu acho que nós tivemos a capacidade de ter a maturidade necessária para nesse momento de tanta indefinição, principalmente do meu atual partido, o PL, estabelecer um diálogo maduro, um diálogo salutar, que vai, eu tenho certeza, que a partir de agora, a gente considerou na hora, foi um diálogo de abre-porta. A minha disponibilidade de aprofundar uma discussão com a União Brasil, que é uma partida importante no Estado e aqui em João Pessoa também, a disposição da União Brasil dentro da sua estratégia política fincar bases importantes em João Pessoa. e eu tive a oportunidade de, junto com o senador Efraim Filho, que também estava presente com o seu pai, o ex-senador Efraim Moraes, fazer uma análise de cenários e, principalmente, o cenário de 2024, que vai ser uma ponta importante de construção do cenário de 2026. eu fiz uma avaliação importante, ele também, e nós ficamos de estabelecer, a partir de agora, uma conversa para construir pontos importantes para, possivelmente, caminharmos juntos a partir de agora. Nilvan, você quer sair do PL ou é a solução que você está sendo obrigado a praticamente ter que ceder? Eu acho que chega um momento no partido que o partido faz questão de me escorraçar da legenda, não é? Eu sou um dos principais defensores aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, fiz isso na campanha do ano passado, sacrificando até um possível mandato ou de deputado federal ou de deputado estadual, todo mundo sabe disso, que eu atendi um convite do ex-presidente Bolsonaro para ser candidato a governador, porque ele precisava de um palanque na Paraíba. Mas, no momento atual de hoje, quando Bolsonaro não é mais presidente, a gente tem uma série de questões, o PL faz tudo para não crescer em João Pessoa e no Estado. O PL quer ficar um partido atrofiado, desmerecendo, desrespeitando lideranças importantes. Qual é o partido que iria querer negar a importância de quem venceu a eleição para governador no primeiro turno em João Pessoa, quem venceu a eleição para deputado federal em João Pessoa, que foi Cabe Gilberto, quem venceu a eleição para deputado estadual, que foi o grande e brilhante deputado Valber Vigulino. Qualquer partido estaria à procura de liderança desse naipe. Então, chega o momento que a gente vê que o Hélito Roberto tem suas pretensões no partido e agora a gente precisa discutir uma conjuntura que possa fazer com que esse movimento de direita possa chamar mais setores do centro-direita também. E o União Brasil se enquadra nesse aspecto. O Efraim foi um cara que votou na campanha do ano passado no ex-presidente Bolsonaro. Então, nós não temos nenhum problema de dialogar com ele para a gente poder avançar, ampliar o leque de forças dentro de um projeto que possa fazer com que João Pessoa avance. Nilvão, você pontuou aí nessa sua fala de que você é um dos principais homens que representam, que representa, na verdade, o ex-presente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba. O União Brasil, partido de Efraim, hoje está no governo Lula. Tem três ministros no governo Lula. Efraim Filho fala uma vez por outra que é preciso garantir a governabilidade. Como é que você, indo para a União Brasil, vai conseguir lidar, por exemplo, com essa aproximação do partido com o governo que você tanto combate? A gente já tem essa habilidade, porque o partido que eu sou filiado hoje, Bolsonaro disse em tom muito forte que era contra a reforma tributária. E mesmo assim, o presidente do meu partido hoje recebeu nove milhões de emendas para votar a favor do governo Lula. trocou seu voto por emendas lá no Congresso Nacional. Então, não tem. Todo partido, todos os partidos praticamente, nós vamos enfrentar essas defecções de uma ala que tem uma avaliação do governo, de ser crítico, de defender uma posição mais distante do governo, e uma outra parte que quer estar próximo do governo. E vai ser assim no União Brasil, é assim no PL. Nós tivemos 20 deputados que votaram a favor da reforma tributária e que vem mantendo essas posturas de votações. Eu acho que, no caso específico aqui de João Pessoa, a gente tem que ter a habilidade necessária para ir avançando na construção de um leque de personalidades políticas que possam estar no mesmo espectro, em termos de João Pessoa, que a gente possa dialogar e construir uma alternativa importante para a cidade. Nilvan Ferreira, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Boa noite. Um abraço para você, para o Alisson e para toda a Paraíba.